Música Olá, muito bom dia pra você. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta segunda-feira já está no ar. As primeiras doses da vacina contra a gripe H1N1 começaram a chegar nesse fim de semana em Manaus. O primeiro lote com 480 mil doses chegaram ainda no sábado. Mas a campanha de vacinação só deve começar na quarta-feira. O governador Wilson Lima recebeu a primeira remessa de doses da vacina ainda pela manhã. A campanha nacional, que começa em abril, foi antecipada para o Amazonas, depois do surto da gripe no Estado. No mês passado nós estivemos reunido com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acompanhado da bancada do Estado do Amazonas. Naquela ocasião ele havia assumido o compromisso de antecipar a campanha da vacinação para o Estado do Amazonas e isso está acontecendo. 4.500 profissionais de saúde do governo e da Prefeitura de Manaus já estão envolvidos na distribuição das vacinas. A meta é que na quarta-feira os 1.500 postos de saúde estejam abastecidos. Estamos o final de semana todo trabalhando para distribuir as vacinas para a região metropolitana de Manaus e estamos em acordo com a Casa Militar que disponibilizou os aviões do governo para que nós possamos fazer essa distribuição aos municípios mais distantes. As vacinas serão distribuídas para os grupos prioritários, que são crianças de 6 meses até 5 anos de idade, gestantes, trabalhadores da saúde, indígenas, idosos, acima de 60 anos e funcionários do sistema prisional e professores da rede pública e privada. Em todo o Estado já são 26 mortes causadas pelo vírus H1N1. Os órgãos de educação e de segurança do Amazonas se reuniram para debater soluções que diminuam as ocorrências dentro das instituições de ensino do Estado. Na semana passada, estudantes de uma escola de Manaus viveram momentos de terror com a ameaça de um possível atentado. A reunião foi para discutir as estratégias de segurança nas instituições de ensino do Amazonas depois da chacina que deixou 10 mortos em uma escola de Suzano, interior de São Paulo. Nós queremos trabalhar a prevenção, ampliando nossas equipes de atendimento psicológico, apoiando nossos professores e professoras, trabalhando melhor com as associações de pais e mestres e ao mesmo tempo conectar melhor a nossa área de segurança interna da Seduc, os agentes de portaria, as câmeras de monitoramento com a Secretaria de Segurança. Participaram da reunião coordenadores distritais da Seduc, representantes de serviços terceirizados de monitoramento por câmeras de segurança, corpos de bombeiros, autoridades parlamentares e polícia militar. A Polícia Militar trabalha com o projeto Escola Segura e Cidadã, que começou no ano passado na Zona Norte, ela está se expandindo para toda a cidade. É um projeto que é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação, onde policiais militares participam em algum momento dentro do planejamento da escola, de instruções para os alunos. Segundo a Polícia Militar do Estado do Amazonas, já está sendo realizado um trabalho por meio da Secretaria de Inteligência da PM de monitoramento das mídias sociais dos alunos como forma de prevenção. Isso foi diferencial no atendimento da ocorrência que nós tivemos na semana, em que a polícia foi pontual e nós vamos continuar vigilantes a isso. Na última quinta-feira, um estudante de 17 anos, em conversa em um grupo de aplicativos de mensagens, demonstrou simpatia e prazer na chacina ocorrida em Suzano e disse que algo parecido poderia acontecer no Instituto de Educação do Amazonas, o que gerou uma confusão e deixou pais, alunos e funcionários do IEA em pânico. Você sabia que animais também podem adquirir doenças sexualmente transmissíveis? Aqui em Manaus, os médicos alertam para a importância dos exames e da prevenção contra as DSTs nos bichinhos. O carnaval já passou, mas nessa clínica veterinária, o clima de festa deu lugar ao clima de prevenção. É o Carnaval Pet 2019, que tem como objetivo mostrar a importância dos exames contra doenças sexualmente transmissíveis nos animais de estimação. O Bolt foi o primeiro a ser atendido. Seus donos chegaram cedo para fazer o cadastro. Todo ano eu venho aqui com ele, porque ele nasceu assim, aí a gente dá vacina e dá uns remédios para ele. Na sala de espera, a Morena e o Odd estavam bem quietos. O Anilton sabe bem a importância de levar os bichinhos para fazer os exames. Você pode trazer seu cachorro, cuidar, fazer um check-up, ver como é que eles estão, como é que está a saúde dele, porque às vezes você ainda tem quase tempo para verificar e aproveita esses momentos para ver, fazer um check-up do seu animalzinho. Além da vacina, os bichinhos também fizeram exames para detectar possíveis DSTs. O tumor venéreo transmissível, o TVT, é o mais comum, tanto em gatos como em cachorros. A população muitas vezes falta informação, então eles precisam dessa informação e quem tem esse dever de levar a informação até a população é justamente um dos papéis da faculdade. Os principais sintomas são aumento de volume em órgãos genitais ou face, corrimento dos órgãos genitais, dor na região genital e o hábito de lamber excessivamente o órgão. Então a gente sempre conscientiza a castração, aos cuidados com esse animal, evitar que ele vá para a rua sozinho, como nos casos do gato, eu ter sempre um passeio acompanhado, com coleira, evitar que esse animal tenha contato com animais errantes, que a gente não tem a noção de estado de saúde desse animal. Então é importante a gente ter esse controle da rotina do animal. O principal meio de evitar uma DST no animal é a castração, que diminui o instinto sexual, mas os cuidados no dia a dia também ajudam. A seguir, Iranduba estreia com derrota para o Flamengo no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A gente volta já.